O que é o pastor? O pastor tinha três amigos, Elifás, da região de Temã, Vildade, da região de Suá e Zofar, da região de Danão. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó. Combinaram fazer uma visita para falar como estavam tristes, pois haviam, pelo que havia acontecido e também para consolar. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza rasgaram suas vestes, jogaram um pouco ao ar e sobre a sua cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali por sete dias e sete noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo. Nós vamos pular lá agora, para Jó 32, versículo 6. Amém? Então Eliú, filho de Baraquel, de Búz, falou. Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que sejam. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é de quem devem ensinar a sabedoria, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá o entendimento. Eu sou do todo poderoso, eu sou do todo poderoso, eu queria que você repetisse isso comigo, mas o Espírito dentro do homem que lhe dá o entendimento. Eu sou do todo poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é sério. Não serão imparcials com ninguém e ninguém batularia, porque não sou de bajular, se fosse meu Criador, ele deve me levaria. Agora vamos lá para o capítulo 23, versículo 23. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como um mediador inquimil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para lhe ser favorável e dizer, poupam de descer a cova. Encontrei resgate para ele, então sua carne se renova, voltando a ser como criança, e ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restituiu a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz, peguei e torci o que era certo, mas ele não me deu, que eu pedecia. Irmãos, vamos lá para frente, vamos lá para 88 agora. Irmãos, aqui é a parte em que o Senhor fala. Antes de eu ler isso aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Eu recebo a visita desses amigos, e nós temos o que esses amigos fizeram, até a sétima noite. O que eles fizeram? Eles choraram, eles gritaram, eles rasgaram as suas leves, eles jogaram terra na cabeça. Eles, quando o Eruco e o Jorge, sentaram do lado dele e ficaram sete dias e sete noites em falar nada, só sofreram de ser. Essas sete dias e sete noites. Depois dessas sete dias e sete noites, eles começaram a acusar, Jô. Começaram a acusar, fazer acusações, ele já respondia. Eles acusavam, cada amigo acusava, Jô respondia, acusava, respondia. Jô sofrendo, acusava, respondia, acusava, respondia. Aí depois, eles ficaram falando, quase o meio do Jô inteiro. Entra um amigo de Jô, que nós temos aqui. O Jô inteiro falando que é Jô e tal. E esse amigo fala as coisas para Jô. Admoestra também os amigos dele. E depois o Senhor fala. Lá no capítulo 38 de Jô, o Senhor vai falando do capítulo 38 até o capítulo 40. Então, quais são todas as atitudes desses três amigos? Eles choraram, gritavam, rasgavam seus veículos, mas o terra está acima, jogou o terra na cabeça. Setaram no chão, ficavam cavados. Eu vejo um tipo de igreja com esse povo. Com esses três amigos de Jô. Eu vejo a igreja do Senhor aqui. Eu vejo um povo que alega com os que se alegram. Um povo que chora com os que choram. Que faz campanha. Um povo que só se coloca no lugar de alguém. Um povo que vai atrás, que corre. Um povo que mesmo sem palavras, às vezes, mas está bem presente. Ele diz, não, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Mas, irmão, eu estou aqui, ó. Vou sentar do seu lado aqui, ó. Vou falar comigo. Estou aqui sentado do seu lado. Eu estou aqui do seu lado. Eu vejo aqui também que a gente não pode inventar desculpa, irmão. Mas eu não sei tocar violão, eu não sei tocar o coelho. Eu não sei tocar teclado, eu não sei pregar, eu não sei falar. Ah, você precisa aprender a saber ouvir. Você precisa saber aprender a ouvir. Ouça as pessoas, irmão. Ouça a pessoa cantilada. As almas lá fora estão gemendo. E você pode apenas ouvir essas almas. E as almas lá fora estão gemendo. Todas as vezes que nós temos um evangelismo aqui na igreja, nós não falamos nada, meu irmão. O evangelismo foi sem palavras. E as pessoas foram tocadas pela mensagem. Irmãos, a mensagem nossa é muito mais forte que a mensagem do mundo. Irmão, maior o que está em nós do que o que está no mundo. O cristianismo, irmão, ele é mais forte. Se ele não fosse forte, com a morte de Cristo, ele teria acabado. Como todas as outras religiões, com a morte se acabam, se vão embora. Na época de Jesus tinha vários messias, irmão, todos morreram. Mas Jesus, Jesus, o povo está vivo até hoje. Glória a Deus. Ele está sentado à direita de Deus. Eu vejo um povo aqui. Dua igreja, aquela igreja, sabe? Aquela igreja do primeiro amor. Aquela igreja que, como criança, inocente. Aquela criança que é excelente para o bem e inocente para o mal. Eu vejo essa igreja aqui, com esses três amigos. Aquela igreja do primeiro amor, sabe? Aquela igreja que ora, que compartilha, que divide, que soma. Mas eu vejo também aqui, que essa igreja quer crescer. Ela quer ser independente. Ela quer se tornar madura. Todavia, ao se tentar tornar madura, Ela não torna madura. Ela envelhece. Aí, fica uma igreja. Sai de ser uma igreja de crianças. E se torna uma igreja de crentes velhos. Sabe aquele velho de casa? Que não tem jeito de você mexer com ele. Que não tem nada. Você vai, não tem nada. Não tem nada de mexer. Aí, o irmãozinho está passando uma luta. Meu irmão, eu vou te ajudar. Vou fazer uma campanha de você por sete dias. Sete dias eu vou andar com você. E Deus vai te dar a vitória. Só que o tempo de Deus para aquele irmão é mais do que sete dias. Aí, o mesmo irmão que rasgou a boca. Que jogou o terra na cabeça. Que sentou no seu lado. Que gritou. Que chorou por você. Aquele irmão que ficou ali com você sete dias e sete noites. Olhando, buscando a face do Senhor. Aquele mesmo irmão. Ele começa a te acusar. Não. Mas. Não tem condição de você passar essa luta a sua vida inteira, não. Você está em pecado. Você está pecando. Não. Você acha que Deus não vê o que você faz. Você pode ser um pãozinho aqui perto do ano. Você precisa alguma coisa para Deus que eu te castigar no estresse. Aquele mesmo povo. Que chorou por você. Que pagou um peso por você. Começa com as suas resoluções. Começa com seus preconceitos. Com seus deferimentos. Com seu jeito de ser. Seu jeito certo de ser. Porque o jeito que o outro é sempre errado. As mães sempre falam assim. Oh, meu filho. E os pais falam assim. Meu filho. Não saia com as mãos com a companhia. E muitas das vezes o seu filho é a companhia. Só que nós não enxergamos isso. Aí aparece ele um. O que me chamou a atenção. É que como que ele se apresenta. Você viu? Cadê o chamado que fizer a diferença aqui? Ele levanta a mão. Cadê o Jair? Amém. Cadê? Cadê o senhor jovem? Amém. Amém? Ele falou assim. Eu sou jovem. Quem é jovem? Não. Grito de guerra. Amém? Amém. 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 Vocês vão entender que jovem. Não é aquele que tem a faixa etária. Igual a minha se depitando. Jovem é aquele pessoa. Aquele crente que nasce todos os dias independente. Só faixa etária. Glória a Deus. Jovem é aquele que se entendeu. Que define a vida dele. Aquela transformação. É o inconformismo que ele tem com esse século. Mas a renovação. No vosso entendimento. Aleluia. Eu sou jovem. Vocês têm idade. Por isso eu tive receio. Aí eu encontro outra igreja aqui, irmão. Eu encontro agora uma igreja vista. Uma igreja de jovens. Juntamente com a igreja de crentes veteranos. Vamos falar assim. O jovem aprendiz. Mas não veio de casa. E o jovem aprendiz. Está só observando os velhos de casa. Só observando. Só que esses jovens, irmãos. Eu quero que você entenda com o jovem que eu estou me referindo aqui. Em nome de Jesus. Continuamos agora na tua presença. Pai. 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 Meu Deus. Se você retira de mim. Pai. Primeiramente. Tira de mim. O que não te quer. Tira de mim. O que não vem de ti. Pai. Eu sei que o Senhor me escolheu também sim. Senhor. Eu quero subir um monte de santo no Senhor. E quero te encontrar lá. Mas para que eu encontre o Senhor. Para que eu veja a tua face. Para que eu venha a tua glória. Não pode haver em mim nada que me prenda. Nada que me defenda do Senhor. Nada que me separe do Senhor. Então nos esvazie de nós mesmos nessa hora. Nos esvazie de nós mesmos nessa hora, Senhor. Nos esvazie de nós mesmos nessa hora. De todo eu. De todo o meu orgulho. De todo o preconceito. De toda a presunção. De todo o artismo. Me esvazie agora, Senhor. Nos esvazie agora. O que eu esqueci? Eu quero estar na tua presença, Pai, aberto. Eu quero estar na tua presença com o coração aberto. Com o meu canto do vazio. Para que o Senhor encha. Encha do meu espírito, Pai. Espira, amém. Continua, amém. Santo nome. Nos esvazie de nós mesmos. Esvazie de nós mesmos. Que caia com o terra. 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 Mãe. Poteja irmã. Que caia com o terra. São orgulho. Seu o Senhor está com o terra. Noi. Que caia com o terra. Que caia com o terra. Poteja irmã. Que caia com o terra. Que caia com o terra. Esvazie de mim. São orgulhos. Seu orgulho. Seu orgulho. Seu orgulho. Sua orgulho. Seu orgulho. Tem várias direitos. Não há bala. Eu vou nos basear. Esses mais gente que você vê É você que está agora Nós estamos aqui Nós estamos aqui Já vai que eu chegue apenas no mundo Só vai que eu chegue apenas no domingo Mais um domingo Dizendo tudo, que vai morar de história Dimentar minha vida com você cheia Cheia, cheia, cheia do Espírito Cheia do Espírito Vai Você é escolhido, meu irmão Deus diz o adeus Deus diz o adeus Eu vou me descargar 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 E não há nada que eu sei mais Eu vou Vem cá, me abri E me encher Tudo é possível Eu vou Eu vou Eu vou me descargar 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 O que é isso? Amém.